Música Cooking Red Velvet é mais um cookie americano que está se tornando muito popular aqui no Brasil e assim como o bolo Red Velvet, ele recebe uma pitada de cacau em pó que dá um sabor todo especial para ele. Música Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E esses cookies americanos estão cada dia mais populares aqui no Brasil, virando uma verdadeira febre. Existem sabores e tamanhos diferentes, inclusive aqui no canal eu já ensinei o cookie de baunilha com gotas de chocolate e até o cookie brownie, que seria um brownie em formato de cookie. E a parte boa é que ele é também sem glúten. Então essas duas receitas eu vou deixar aqui em cima, vai aparecer um link aqui em cima que você pode clicar nele e ser direcionado para a receita deles ou aqui embaixo na descrição. E hoje chegou a vez de eu te ensinar a fazer o cookie red velvet. E o que seria o cookie red velvet? Além da cor avermelhada, a principal característica do red velvet, seja o cookie ou o próprio bolo, é o cacau na sua composição. E é cacau em pó, tá? Chocolate em pó não é a mesma coisa. Chocolate em pó tem um percentual muito menor de cacau em pó, por isso que tem versões 50%, o que significa 50% cacau e os outros 50% são açúcares, derivados de leite, solubilizantes, aromatizantes, espessantes e assim por diante. O cacau é um produto puro, por isso que ele é chamado de 100%, porque só tem ele na sua composição. Então não troque o cacau em pó por chocolate em pó, não importa o percentual do chocolate em pó, que não vai ser a mesma coisa, tá? E o ar chocolatado é pior ainda, porque dentro dessas características ele tem somente 10% de cacau na composição e o restante é muito açúcar, muito derivado de leite e muita química para que ele seja altamente solúvel. Diferente do cacau em pó, pelo fato dele ser puro, ele não se dissolve facilmente no líquido, como o ar chocolatado que você coloca no leite da criança. E por isso o ar chocolatado não se usa em nenhuma receita de confeitaria. E o preparo desse cookie é simples, você vai usar a batedeira com o gancho tipo raquete, tá? O globo não serve. E eu tenho aqui 120 gramas de manteiga e não pode ser margarina, porque manteiga é a gordura natural do leite, enquanto a margarina é uma mistura de várias gorduras vegetais. Não é a mesma coisa e não vai dar o mesmo resultado, tá? Com a margarina o seu cookie vai ficar parecendo uma panqueca. Então, 120 gramas de manteiga e manteiga na confeitaria é sempre sem sal. A manteiga com sal é salgada demais e ela está gelada, tá? E não pode, neste caso, estar derretida e nem em temperatura ambiente. Bate um pouquinho só para quebrar um pouco essa manteiga. Pronto, é só um pouquinho mesmo. Olha, ela continua ligeiramente firme, porque eu não quero ela molha demais para o cookie não perder estrutura, tá? Agora eu vou adicionar 80 gramas de açúcar e mais 80 gramas, só que dessa vez de açúcar demerara, tá? Se você quiser, você também pode usar o mascavo. Ele tem um gosto um pouco mais forte, mas também daria certo. Então, bate até misturar. Pronto. Olha, a manteiga não fica em ponto cremosa, porque estava gelada, tá? Então, esta fase, se você não tem uma batedeira tipo planetária que tem este tipo de batedor, você até poderia usar a batedeira comum, aquela de dois batedores, mas vai chegar uma parte que ela não vai aguentar, você vai ter que fazer na mão, tá? E o bolo Red Velvet nos Estados Unidos, normalmente, é servido com creme à base de cream cheese. Então, já que a gente não vai colocar esse creme aqui no cookie, eu vou substituir por chocolate branco, 230 gramas. E se você não tiver acesso a este tipo de chocolate já em formato de gotas, que é o chocolate puro, não é o chocolate tipo fracionado, que na verdade é gordura de palma e não chocolate mesmo, você pode pegar o chocolate em barra e picar em pedaços grossos que vai dar no mesmo, tá? Coloca aqui e bate um pouquinho. Só um pouco. Só para incorporar mesmo junto da manteiga e os açúcares. E agora eu tenho 240 gramas de farinha de trigo, que eu vou incorporar 15 gramas de cacau em pó. Lembra o que eu falei lá no começo? Cacau em pó é puro, é por isso que ele é chamado de 100%. Então, você não vai poder usar nem chocolate em pó, não importa o percentual e muito menos achocolatado. Tá? Mistura aqui. Junto com duas colheres rasa de chá de fermento em pó. Então, é só um pouquinho mesmo. Mistura todos aqui. E agora eu transferir para a batedeira. Bate só um pouquinho em velocidade baixa, só até virar uma farofa que parece uma areia úmida, tá? Ótimo, é só isso. Olha, fica bem soltinha. É assim mesmo. E agora eu vou juntar um ovo, mais uma gema e uma colher de sopa de extrato de baunilha, que se você não tiver acesso ao extrato de baunilha, pode ser uma colher de chá de essência, porque a essência é produzida artificialmente, enquanto o extrato é natural. Então, é um sabor muito mais agradável. Na essência, se você colocar na mesma medida, ele vai ter gosto de remédio. Então, uma colher de chá de essência, uma de sopa de extrato. E o Red Velvet, que significa veludo vermelho, precisa receber um pouquinho de corante vermelho. Jamais use corante líquido dentro de receitas. Você vai usar sempre corante em gel ou até o corante em pó hidrossolúvel. Mas o líquido não serve. O líquido serve somente para ser aplicado externamente através de um aerógrafo. Então, você vai colocar uma colher de chá. Então, não é muito corante. Só uma colherinha de chá. Nem vou encher. Só um pouquinho. E mistura aqui. E na verdade, quem já assistiu o meu vídeo do bolo Red Velvet, que eu também vou deixar o link que vai aparecer aqui em cima e embaixo na descrição. São ambos links clicáveis, que se você clicar nele, vai ser direcionado para a receita. Quem já assistiu esse vídeo, sabe que o Red Velvet, hoje em dia, para ser comercializado, ele necessita de um pouquinho de corante para intensificar a cor. Mas o sabor é devido ao cacau em pó, tá? Então, coloca aqui. E bate até ficar homogêneo. E use sempre corante em gel, vermelho morango, que vai dar uma tonalidade mais bonita para o seu Red Velvet. Liga de novo a batedeira. Pronto. Olha. Na verdade, eu não bati tudo. Ainda tem um fundinho. Tem um pouquinho lá no fundo da batedeira, porque as batedeiras tipo planetária, o fundo não pega direito. Então, eu vou terminar de misturar com uma espátula mesmo. Agora, é terminar de misturar na espátula o que a batedeira não pegou. Olha. Ele é uma massa consistente mesmo. E agora, para formar as bolinhas, é melhor usar uma luva. E aí, você pode fazer do tamanho que você preferir. Eu acho que vou colocar todas mais ou menos lá por umas 90 gramas. Ó. Pronto. Isso. Fecha um pouquinho aqui. Pode deixar... Não precisa deixar ele redondinho mesmo, não. Vai formando as bolinhas e passa para a assadeira. E na hora que terminar, eu te conto o que fazer com elas. E renderam 10 cookies. Olha. De aproximadamente 90 gramas cada. Agora, antes de assar, você vai congelar por pelo menos de uma a duas horas. E só depois de congelado que você vai poder colocar para assar. E caso você ainda não seja inscrito no canal, mas eu gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho em inscrever-se. Clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações. Assim, cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho, existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todos os planos disponíveis. E clicando em cima de cada plano, você vai ver quais são os benefícios que cada plano te oferece. Lembrando que esses benefícios, somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível. E é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando arroba Sandra Dias Cake Designer, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixe seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E os cookies ficaram pelo menos duas horas no freezer. Olha, eles estão bem gelados, bem congelados. É assim mesmo que a gente vai colocar para assar. Só que eu vou ter que transferir para uma assadeira que tenha ou folha de teflon, ou silpá, ou folha de silicone, ou então papel manteiga untado, tá? Deixem um espaço entre eles, porque ele é grande. Passa para cá. E ele vai ser assado em forno elétrico a 180 graus, ou se for um forno a gás, a 200 graus. Mas você tem que ter certeza de ter pré-aquecido corretamente esse forno, porque esses cookies vão levar no máximo 15 minutos no forno para assar. E se você não pré-aquecer corretamente ele, vai demorar muito mais tempo para assar e não vai ficar bom. Então aproximadamente 15 minutos de forno, e quando ficar pronto eu te mostro como ele ficou. E os cookies assaram. Olha que lindo! O aroma que está tomando conta da cozinha é inacreditável. Dá vontade de comer quente mesmo. Mas está quente e realmente não dá para comer agora. Eu vou na verdade... Olha, o centro dele ainda está ligeiramente molinho, e também por estar quente, e eu vou transferi-los para uma grade para poder esfriar mais rápido. Olha... Ficou bem caro de cookie americano, né? Olha como o tapete antiaderente é ótimo. Ele não gruda nada. Mas você poderia usar um papel manteiga untado sem problema nenhum, tá? É que esses tapetes são mais práticos. Você lava e reutiliza depois. Pronto. Quando esfriar eu te mostro como ele fica por dentro. Quer saber de uma coisa? Não vou esperar nada esfriar. Vou provar agora mesmo. Ele não está fervendo, mas ainda está ligeiramente morno. Vamos ver como fica por dentro? Nossa senhora! Olha isso! Olha como ele é úmido por dentro. Casquinha crocante. Ai, meu Deus! Vamos lá de novo. Ó, ó! Ai, tristeza! Olha! Tá ruim, viu? Tá muito ruim! Meu Deus do céu! Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar se pode não colocar o chocolate branco. Honestamente, não tire. Use o chocolate branco porque ele dá um toque todo especial. Aquele fundo de doçura com o equilíbrio do cacau em pó. Maravilhoso! Hum! Vocês não imaginam o sabor maravilhoso e diferenciado que esse cook tem. Ele é macio por dentro, úmido, mas por fora ele formou aquela casquinha crocante e o chocolate branco deu um toque todo especial. E a parte boa dessa massa é que você pode mantê-la congelada por até 7 dias e aí você vai assando conforme a necessidade. Mas depois de assado, ele tem até 3 dias de durabilidade. Mas nada melhor do que um cookie fresquinho feito no dia, não? E se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo. Deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida e que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de sempre verificar a primeira pergunta que fica fixa no topo da página, porque lá eu deixo a maioria das dúvidas já respondidas. Assim pode ser que a sua pergunta já esteja respondida ali. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima!